Agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Denúncias de cartel na licitação de trens da CPTM e metrô de São Paulo com pagamento de suborno agentes do governo estadual e políticos aliados contaminam o debate eleitoral de 2014. E o nosso entrevistado é Rodrigo Garcia, secretário estadual de desenvolvimento econômico, ciência, tecnologia e inovação de São Paulo. E deputado federal licenciado do Democratas, o DEM. Muito obrigada, secretário, por estar conosco. Secretário, na ocasião dessas denúncias desse cartel, vários nomes políticos foram envolvidos, dentre eles o seu. O senhor negou taxativamente qualquer envolvimento daquela delação que foi feita à Polícia Federal e disse que estava pronto e que faria uma acariação com o tal delator. Foi feita essa acariação? Olha, boa noite Maria Lídia, boa noite a todos os telespectadores. Agradecer pelo convite aqui para nós discutirmos um pouco de política, de eleições. Essa delação, no fundo, que para mim é uma grande piração, foi fruto de um suposto delator que teria dito que parlamentares, agentes públicos, teriam envolvimento, ou seja, atuação em relação ao cartel. Na prática não existiu nenhum tipo de investigação em relação aos deputados. Isso hoje está na Procuradoria Geral da República, que deve avaliar se há indícios mínimos para fazer uma investigação mais aprofundada. O importante dizer é que nós temos mais de seis anos dessa investigação. E durante seis anos se comprovou desvirtuamento de agentes públicos, se comprovou desvio de recursos e a Procuradoria de São Paulo está pronta para fazer uma denúncia contra essas pessoas. E as vésperas de eleição se envolvem em nome de políticos tentando nivelar esse escândalo, tentando fazer com que esse escândalo tivesse uma dimensão de envolvimento de partidos e tudo mais, coisa que durante seis anos de investigação nada foi apurado, nada foi colocado. Mas foi feita a cariação? Não, porque não existe investigação. Eu avisei até através de uma entrevista ao Estadão que estou disposto não só a cariação, como a abertura de sigilos bancário, fiscal, quer dizer, não tem nenhum tipo de preocupação jurídica como isso. Agora, começou a eleição, né? E o debate eleitoral acaba contaminando esse tipo de coisa. Eu, assim como os membros do governo, somos a favor de uma investigação rigorosa, de que os eventuais culpados sejam punidos, mas em nenhum momento uma citação pode se transformar numa denúncia e num escândalo. É preciso se apurar, nós somos homens públicos, devemos satisfação à sociedade, mas não podemos colocar a reputação de pessoas no lixo sem nenhum tipo de prova. Mas já está colocada, né? O senhor veja bem, o escândalo já aconteceu, que é uma denúncia que surpreendeu. E a reputação das pessoas, porque quando se coloca dúvida, né? Fica sempre aquela, aquela é, será verdade, não será verdade. Por isso a nossa vontade de esclarecimento, né? Então nós estamos à disposição, se a Procuradoria Geral da República tiver a intenção de fazer alguma avaliação, nós estamos completamente à disposição e somos os mais interessados que isso seja esclarecido. Agora, o senhor já disse também, e está repetindo agora de uma forma diferente, que essas denúncias tenham um viés político eleitoral. Deputado, secretário, a quem interessa, a quem interessa esse, o senhor está falando claramente, a adversários políticos do PSDB, do DEM, que são as figuras que estão envolvidas. A quem especificamente interessa? Interessa, lógico, aos nossos adversários. O senhor está falando do PT? Mas é o PT, o senhor está se referindo? Eu não posso afirmar, porque nós não temos nenhum tipo de prova, eu não sou leviano. Agora, o que é estranho, depois de seis anos de um inquérito, citar nomes de políticos a seis, sete meses de uma eleição é no mínimo estranho. Nós temos que, mais uma vez, dever satisfação à sociedade e estamos abertos para isso. Agora, chega a época de campanha, começam as denúncias, começa esse tipo de afirmação, que depois não se prova, não se tem nenhum tipo de denúncia mais concreta, passa a eleição e as pessoas ficaram chamuscadas durante o período eleitoral. Mas o senhor poderia fazer, por exemplo, uma interpelação judicial? Já o fiz, já fizemos, já colocamos isso como uma denúncia. E ele repetiu tudo na frente do juiz? Nenhum momento, ele sumiu. Ele fez uma delação e sumiu. Então, não houve a interpelação, ele sumiu. Por quê? Porque não se acha pessoa, não se sabe direito quem é, né? Então, para mim, isso é uma guerra política, que devemos esclarecer a sociedade. Agora, na eleição, Maria Lidia, eu acho que o que a pessoa, principalmente a população de São Paulo, quer discutir são os problemas relacionados ao Estado de São Paulo. Nós teremos uma eleição de governador aí. Quer dizer, quem está no mandato, como é o caso do governador Alckmin, do meu partido, que é aliado a ele, nós temos a obrigação de mostrar o que fizemos nesses quatro anos e, principalmente, quais são as propostas para o futuro. O DEM já fechou com o Geraldo Alckmin, essa aliança vai prosseguir nessa campanha eleitoral e apoia a campanha à reeleição? Historicamente, Maria Lidia, o DEM tem uma parceria com o PSDB em São Paulo, né? Eu represento essa parceria numa secretária importante do governo, que é a de desenvolvimento econômico e, naturalmente, na convenção do partido, no mês de junho, nós estaremos homologando com o conjunto das outras lideranças essa força política e esse apoio ao governador Alckmin, porque acreditamos dele na eleição, acreditamos nele no governo e daremos o nosso voto de confiança durante a campanha, né? E queremos contribuir também com sugestões, com ideias, para o plano de governo que o governador Alckmin vai começar a desenhar no momento da campanha. Porque ele é governador de São Paulo há três anos, tem coisa, tem o que mostrar, mas, principalmente, tem que mostrar os projetos futuros. Agora, o DEM, o DEM passou por um esvaziamento e na formação do PSD. O DEM ficou com muito menos, uma bancada menos representativa do que o próprio PSD, que ficou forte, com uma bancada muito representativa. O senhor acredita que o governo federal tenha participado desse processo de esvaziamento do DEM para um esvaziamento intencional da oposição e aí a formação de um partido bem comportado, que pudesse ser um aliado, que é o partido do Kassab e que se tornou aliado, como tem até ministério? Olha, Maria Leide, não só a questão do PSD, que foi o primeiro partido que inaugurou esse novo momento dos partidos no Brasil, depois dele passaram vários, como outros partidos, como o PROS e outros partidos. O que aconteceu claramente é que nós tivemos cerca de 130 deputados federais eleitos na oposição na última eleição e hoje nós somos em pouco mais de 80. 40 e poucos do PSDB, 30 do DEM e PPS e alguns outros partidos. Quer dizer, claramente o governo atuou para esvaziar a oposição, para diminuir a oposição, para calar a voz da oposição. Aqueles que ficaram, ficaram por crença, por convicção. Aqueles que sabem que durante a eleição você defende determinadas ideias e que no momento do voto essas ideias são ou não aprovadas e a partir daí você tem a obrigação de se manter firme as suas convicções. Foi isso que as pessoas que ficaram no DEM tiveram como intenção a coerência acima de tudo. E em relação a Kassab, o senhor é rompido política e pessoalmente com Kassab? Olha, nós já falamos disso em programas anteriores aqui. Eu tive uma longa parceria. Eu quero saber hoje, como é que está essa... Eu sei do histórico, 15 anos de parceria. Entretanto, eu quero saber hoje, o senhor é rompido política e pessoalmente com Kassab? Hoje não existe mais nenhum tipo de relação. Ok. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite, muito obrigada. Boa noite, obrigado. Estela. Boa noite. Obrigado.